Bom dia galera bom dia olhando para ver que eu vejo que dia que é hoje que se não já erro eu sei que é segunda-feira deixa eu ver aqui dia 7 de março nossa já estamos em março em segunda-feira aqui na Suíça é 10 e 20 da manhã de segunda-feira um dia tá bonito dia de sol eu vi que apareceu no vídeo também acaba fazendo esse vídeo aqui porque eu tô injuriado com esse povo aí do facebook porque a gente não pode nada que a gente põe ali tá tá bom ontem eu fiz um passeio muito bonito no castelo vocês podem ver no youtube tem um vídeo tal e fui passear com meu amigo lá que eu conheci aqui o j santos a esposa dele deu uma passeada no castelo e rapaz o povo é o povo é complicado de lidar mesmo né o trem lascado mesmo rapaz eu você tira a foto com o cara com o amigo que a gente se virou viado que é teu que é que é amante teu eu fui lá tirei uma foto de uma rolinha assim que sentou no meu braço acho que ela pensou que eu tava com alguma comida quando eu fui mostrar assim com o dedo assim ele ia mostrar ah não o barco não sei o que ela veio e sentou na mão rapaz não tem culpa se lá na minha terra a gente chama aquela de rola rolinha nada a ver o outro não é pompo não é rolinha rola rola fogo rolinha aí já fizeram uma foto aí eu vou botar aí pra vocês irem vejam e é uma rola rolinha nada demais então você pôr uma foto aí o pessoal já zoa que você é é porque ela rola não não sei o que fica chamando gente de viado essas coisas aí e a gente tem paciência não aí você vai ali no restaurante come um macarrão um pão uma torradinha de pão com os tomatinhos em cima e um vinhozinho de cinco reais e um vinhozinho de cinco real aquela ali ostentação rapaz vocês me quebram as pernas no meio viu e ontem de noite fiz um macarrão um macarrão um macarrão só porque eu tirei a foto macarrão macarrão e um outro vinhozinho de 3 reais isso sim que é ostentação isso aqui tá ficando rico rapaz, que é isso, que é isso então não queria até metade que vocês acham que eu devo ter, viu já tava bom demais mas tá bom, importante é interagir, ter amizade com todo mundo e super bacana aí tô curtindo esse período de descanso essa transição nova comigo aí e ótima semana pra todo mundo muito obrigado aí aos novos inscritos no youtube, já estamos com 83 mil e poucos inscritos graças ao pessoal que curte a brincadeira fiz um vídeo legal aí do castelo dá uma olhada aí embaixo no vídeo do castelo lá de Xion tem um troço muito bonito, masmorra é sala de tortura, arma esse troço muito legal labirinto câmera secreta essas coisas muito legal dá uma olhada no vídeo de baixo aí eu vou, se não dá uma olhadinha aqui em cima aqui, ó tem um izinho aqui, ó tá vendo coloca ali que você vai ver ali beleza bom final de semana boa semana pra todo mundo que papai do céu proteja pra todo mundo uma abençoada semana pra vocês valeu galera, abraço e aí Obrigado.